E aí pessoal, aqui é a Paloma, eu estou jogando nas casuais, eu estou jogando com Dalsini, e estou enfrentando o Mel Gibson, que é um nome carinhoso que eu dou para o Mel Gibson, e ele é o conhecido como Embais, é o Bargison também, eu não sei se tem outro lugar que chama ele diferente, é o ditador, né, da Shadalu, eu estou tomando uma surra, pois tudo que eu levei do Dalsini eu vou dar, eu vou sumir, eu vou dar perna, eu vou dar a mão, eu vou dar magia, eu não estou tomando a minha vida com esse Dalsini, eu vou dar tudo, ô pai, eu tenho que ficar me esquivando aqui, me esquivando, Meu, o Bison para enfrentar é complicado, mas eu vou apertar aqui os botões, estou brincando, eu fui para jogar direito, Asas batendo, marcha de decolagem, turbinas e já! Não! E não me deram nenhuma chance, Vai, o round não está aqui, não acabou, Tchurururuuu, vou dar, afastar aqui, Oh, eu tenho que sair desse canto, eu vou dar o come back, com o patrão da magia, Oh, enganei! Não, eu tenho que prestar atenção aqui, senão eu vou morrer, Estou aqui! Ah, desculado! Para aí de tentar, não, pegar a minha magia aqui, antes que ele me mate, Eita! Está aqui na defesa, não está de louco, Poxa vida, Pior que eu nem soltei o meu serrato, Não vai ficar melhor nesse 5 do round, Não vai ficar melhor nesse 5 do round, Não vai ficar melhor jogada, Não vai ficar melhor jogada ali, Não vai ficar perto não, Fica aí! Fica aí! Fica aí! Bora lá! Meu quem joga com um dalsinho? Deve gostar bastante, né? O EmVision também! Não deixa nem eu ficar defendendo. Como assim? Eu vou ter que fazer atenção agora. Cair, mudar magia. Eu vou ter mais de cima também. Calma. Não dá um espaço. Eu vou ter que fazer um gozinho. Eu tenho um jogão aqui, calma. Viu, show o risco pra matar ele. Fica aí, aguenta aí. Meu pé. Ficar lutando assim, cara. Então, bom que a gente aprende os golpes. Manda a carne não, joga de ideia de bombar! É complicado aqui, viu? Tá doidinho. Que bem que ele é de mal, mas... Sério? Eu acho que ele viu que era o daucinho aí. Manda a carne não! Que bomba! Bolinha que bate no chão e sobe! Maravilha! Ih, vai ficar de... complicado. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu comentário e deixar seu like. Até a próxima. Tchau!